Depois da primeira temporada Depois dessa É Ok É a minha antiga casa Tá aqui né É Tristeza Nick Fury Você apareceu Agora eu sei Fiquei sabendo sobre Amo vendo É Olha Eu Depois daquilo que eu não fiz Eu tô pensando Se eu devo Continuar sendo um herói Eu não faço isso Se você fazer isso E desistir Mais viores virão Como você sempre diz Sacando Que portal é esse Hahaha Só que pode me der o tal galoto Não vou deixar doente Não vou deixar Eu peguei o seu Como posso dizer Seu ídolo Agora Tema Tô Ele morreu Garoto Não 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 Você tem que retornar Eu vou matar doente Eu prometo Onde que eu tô Você morreu Você morreu Tony Agora sua alma Tá Tá dentro da sua alma Como assim O garoto Ele decidiu Desistir Tá aqui Ainda que eu morri Infelizmente sim Depois Porque acabou A primeira parte Que eu tô Eu soube Eu tô